Gente, eu tenho uma coisa muito séria para falar. Não adianta me chamar nas redes sociais depois, mandar mensagens, e-mails, implorar para entrar na turma, não vai resolver. O Oloco Criação abre turmas duas vezes ao ano e esta é a última turma de 2019. O número de inscrições é limitado porque eu prezo muito pela excelência no suporte aos nossos alunos. Embora seja um curso auto-explicativo, o Oloco Criação tem canais de suporte sempre aberto. Nós temos os Olo Angels prontos para acolher os novos alunos e entender tudo o que precisam. Mas para ter esse suporte exclusivo, existe um número máximo de pessoas que eu posso aceitar em cada turma. Então, essa é a sua oportunidade. São milhares de pessoas querendo entrar no Oloco Criação todos os dias. Milhares de pessoas se aguardaram durante meses a abertura dessa turma. E eu só posso liberar uma vaga para quem estiver realmente comprometido com o seu processo de mudança e transformação que esteja disposto a transformar a sua mente. Então, tome uma atitude agora. Decida estar no Oloco Criação porque ainda dá tempo de você se inscrever. E eu te vejo do outro lado.